Foi nessa esquina que o crime foi registrado. Nós estamos no Jardim Santa Cruz, entre as ruas Avelino Bueno e a rua Antônio Teodoro de Oliveira. Um bairro bastante conhecido aqui na cidade de Campo Mourão. E a polícia tenta descobrir o que de fato ocorreu nesse homicídio. As primeiras informações dão conta de que Jefferson Romano Teodoro, de 30 anos, conhecido como Black, foi morto pelo próprio cunhado. É o que a polícia também investiga. E as primeiras informações é a seguinte, de que o irmão da vítima ligou pra ele. E na ligação disse o seguinte, olha, vai até tal esquina que tem alguém te esperando. E quer muito falar com você. Black, rapidamente, foi até a esquina, essa que nós estamos. E começou a conversar com a pessoa que estaria esperando ele. A princípio, o cunhado. Mas a conversa acabou gerando uma confusão, uma discussão entre eles. Foi quando então, de acordo com a polícia, que o suspeito pegou alguns tijolos. E a gente percebe que aqui no local tem bastante mesmo. Olha, tem um pedaço aqui e ali na rinodeza tem outros pedaços também. De acordo com a polícia então, pegou alguns tijolos e começou a atacar sobre a vítima. Outras informações também, de que o suspeito pegou uma faca e desferiu vários golpes no tórax de Jefferson. Ele acabou ficando caído, justamente aqui, sobre esse pedaço de terra. Caído e agonizando. E o suspeito simplesmente se evadiu do local. Foi embora e fugiu. A polícia militar foi acionada. Pessoas que aqui na rinodeza passavam pelo local, encontrou o corpo ali, caído. Chamou a polícia militar. Os policiais quando chegaram, acionaram também o SAMU. Mas quando os socorristas chegaram, nada puderam fazer. Porque Jefferson já estava sem vida. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal aqui de Campo Morão. A perícia também esteve no local. Fez todo o levantamento para tentar entender o que de fato ocorreu. E se teria outras pessoas envolvidas nesse crime ou não. A polícia civil já iniciou as investigações. E tenta também descobrir se foi realmente o cunhado. Se foi outro parente ou se é uma pessoa terceira, não ligada, à família que matou Jefferson, conhecido aqui no bairro como Black. Mais um crime registrado aqui em Campo Morão. Na esquina da rua Avelino Bueno, Cantônio Teodoro de Oliveira, no Jardim Santa Cruz. Então, logo acionado, a equipe esteve no local. Promoveu aí o acionamento das autoridades de polícia judiciária. Para que desse o pronto atendimento de isolamento, preservação, acionamento de perícia. E graças novamente à expertise do policial na coleta de dados, foi possível já de pronto identificar a autoria deletiva. E providenciou toda a equipe que fizesse as diligências. Todavia não foi logrado o êxito. Mas, como disse, com a perspicácia, já foi identificada a sua autoria. E aí teremos um trabalho em conjunto com a polícia judiciária para que isso seja finalizado. De acordo com a testemunha, tudo indica que seria o cunhado. Pelos dados coletados no local, seria o cunhado. Agora devemos, por uma nova etapa, nessa persecução penal, para a busca de evidências, tanto da parte testemunhal como da parte pericial, para que a gente possa, então, finalizar mais um delito ocorrido aqui em Campo Morão.